Meus irmãos do YouTube, um dia triste, eu estou com vontade de chorar. Não tem outra forma de iniciar este vídeo, se não trazendo até você a verdade. E a verdade é que deu errado, tá bom? Rebel Moon Parte 2, a marcadora de quê mesmo, Barro? The Scargiver. A marcadora de tristeza. Que tristeza? A marcadora de cicatriz. Esse nome horroroso aí em português, em inglês, The Scargiver, que é a parte 2, dessa dobradinha de filmes do Zack Snyder, que na minha visão começou muito bem. Olha, presta atenção. Antes da gente seguir com esse vídeo, você precisa saber deste detalhe sórdido. Você está diante de um idiota que adorou o primeiro filme. Eu sei que é raro. Você deve estar pensando, meu Deus, um imbecil em sua forma mais pura. Sou eu. Tá bom? Eu adorei o primeiro filme, achei sensacional todo o setup que o Zack Snyder montou e preparou para chutar para o gol. Mas acontece que na hora de chutar para o gol, ele pegou a bola e botou no lugar para chutar de novo. Faz sentido o que eu estou falando ou não? Não sei. Pegou a bola e enfiou. Ai, deu tudo errado. O cara estava tão feliz. Eu acordei tão feliz. Sabe? Botei um stories com música romântica, filmei a Netflix. Eu falei, olha que gostoso. Finalmente chegou a parte 2 do meu filminho. Eu sei que a parte 1 é meia boca, tá? Eu também não sou tão descolado da realidade quanto você está achando. Porém, eu tinha gostado muito. Eu acho que dentro da expectativa com o que eu recebi, fez muito sentido para mim. Gostei dos efeitos especiais. Gostei de todas as cenas de ação. Estava animadão. Achei que era um filme pipoca bacana, que teria uma segunda parte empolgante. Mas acontece que o senhor Zack Snyder... Eu já vou entrar nos pormenores técnicos. Mas antes disso, assista comigo de forma triste esta bela vinheta. Olha o que que eu estou falando agora, cara. Mano, 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 me tira do pau. Perfeitamente, eu continuo sendo gig. Estou aqui com o Barro Snyder. Fala, galera. Beleza que quem fala é a marcadora de cicatriz, é isso? Estou triste pelos me der. Sou fã incondicional dele, mas me faltam forças e argumentos para defender dessa vez. Me abraça, mestral. Ó, eu não sei se você ouviu esse alerta triste, mas eu pediria que a Duda, por favor, deixasse no vídeo. Isso aqui foi o choro de um cu apaixonado e eu me identifiquei muito com isso. Que maldade, você fez comigo, cara. Mas sim, Barros, é a marcadora de cicatriz. E essa mensagem que foi levantada aí no alerta, que não apareceu na tela, mas o áudio vazou, e ela é importante, ela diz respeito a um outro aspecto fundamental desse canal aqui. O primeiro é que eu gostei do primeiro filme mesmo, e mesmo sabendo que ele é fraco. E o segundo é que nunca você vai me ver passando pano por um bagulho só porque eu gostei do anterior, ou só porque é do diretor que eu gosto, ou do desenhista que eu curto. Eu não faço esse tipo de coisa. Eu recebo a decepção em sua pura forma e eu absorvo aquela tristeza na hora. Eu não faço igual o Barros. Desculpa de te usar como exemplo, Barros. Mas é que, por exemplo, quando lançou o Fallout 76, o jogo, e ele era uma porcaria, todo bugado, todo quebrado, o Barros, ele demorou três dias pra processar aquela informação, e ele teimava com todo mundo que é bom. Aí o jogo tá bom, vocês que não estão sabendo admirar e tal. Até que ele foi processando toda aquela dor e sofrendo aquilo e tal, e depois do terceiro dia ele falou, beleza, vocês têm razão, é uma merda. Eu não passo por esse luto mitigado, ok? Eu já tomo a merda no peito, eu espalho ela, eu fico triste ali mesmo, tá? Então assim, eu estou decepcionado com o filme e eu tenho um pingo de maturidade suficiente pra admitir que é uma merda logo de cara. Eu não vou ficar defendendo esta merda e falando que é incrível. Ele tem alguns aspectos positivos? Talvez, mas a decepção aqui é maior do que tudo. Então não espere defesa e torcida dessa vez, não vai rolar, tá bom? É mais decepção mesmo. E a tristeza, que tristeza daquele cara lá. Como era o nome desse político, Baus? Qual você... Como que é um... Do debate que ele falou, que tristeza. Lembra dele, não? Ah, eu lembro, mas não sei qual que é o nome dele. Ninguém vai saber o nome desse cara, mas a Duda acha o meme aí, tá tudo bem. Porque o Zack Snyder repetiu exatamente a mesma estrutura do primeiro filme. A estrutura do primeiro filme foi uma armação pra uma conclusão diferenciada. Esse vídeo que você está assistindo agora não contém spoilers, tá? Deixa eu já te antecipar essa informação, embora estejamos no meio do vídeo. Mas no domingo, entre 10 e 5 da tarde, não sei se vai ser o primeiro ou o segundo vídeo do dia. Vamos ver o tempo da Duda, como é que ela consegue correr, porque vai ser um vídeo longo. Eu vou te contar o filme inteiro, vai ter aquela palhaçada toda. A gente vai passar cena a cena da tristeza e decepção. Pois não. Você tá gravando? Estou gravando, não era pra gravar? Não, claro, com certeza absoluta. Esse cara tá acordado, ele tá bêbado no ambiente de serviço, não sei. Então o que acontece? Aqui eu vou te falar por cima das decepções, né? Das insanidades que eu testemunhei. Mas eu não vou caguetar nenhuma cena. Quem sabe não dá tempo pra você assistir. E depois assistir com um spoiler, eu contando o filme inteiro, essa palhaçadinha aí que o pessoal tem gostado e aprovado, tá? Segunda questão é uma questão... Segunda já foi. Terceira? Em qual questão nós estamos, Barro? A gente tá na terceira. Deve ser a terceira. A parte técnica. Olha, preste bem atenção agora. Eu assisti o filme duas vezes. Na segunda eu não cheguei a terminar, mas eu tava com uma dúvida sinistra com relação à qualidade da imagem, porque primeiramente eu assisti na sala, onde eu tenho uma televisão relativamente grande, deve ser 42 polegadas, alguma coisa assim. Não é também um telão, não é isso, tá? Mas eu tinha a sensação na TV da sala que o filme tava opaco, fosco, uma saturação estranha. Em diversos momentos eu sentia que ele não tava sequer nítido. E eu tive essa sensação horrorosa durante a primeira meia hora toda do filme, depois que o meu olho foi acostumando, eu não sei se era TV e tal, e eu queria justamente tirar essa dúvida. Por isso que eu vim no estúdio assistir de novo, após a primeira run, pra ver como é que ele rodava neste monitor que eu tô dando tapinha na cabeça dele agora, porque esse monitor tem uma qualidade de imagem superior à minha televisão da sala, que eu acho que já tá ficando ultrapassada, tá? Eu tive meio que a comprovação hoje. Eu não sei que caralhos de tecnologia que o senhor Zack Snyder usou pra fazer esse filme, não sei se tem a ver com 4K, com quantidade de frames, não faço ideia, mas o fato é que no monitor do estúdio o filme está lindo, inteirinho, de ponta a ponta. Então alguma coisa, algum santo não bateu com a TV da sala, não sei o que rolou. Mas no estúdio a experiência foi menos sofrível. Por quê? Eu estava vendo basicamente a mesma história do primeiro filme, porque ele repete, inclusive os momentos em que as coisas acontecem, a estrutura é muito semelhante. E, e... Esqueci o que eu ia falar. Eu tava falando mesmo? E assim, como a gente já sabe que a história do negócio não é o seu forte, eu acabo me conformando e me divertindo muito com o banquete visual, porque nessa parte o Zack Snyder manda muito bem. E eu não me incomodo, nunca me incomodei com o slow motion dele, eu acho bacana, tá? Acho uma coisa divertida. Só que se você não tem a história e a parte visual tá comprometida, porque estava na minha televisão da sala, vai te dando um desespero, porque você já sabe que a história é fraquíssima e a parte visual não tá entregando, não tava conseguindo nem enxergar as imagens com uma nitidez adequada. Então aquilo foi me irritando, foi me enfurecendo de um jeito realmente filha da puta, até que num determinado momento ainda lá na sala, minha vista acostumou e eu meio que fui toreando e tal. Existe um ponto, sem spoiler, tá? Onde os personagens começam a citar um punhado de flashbacks. E a partir dali, meio que melhorou. Alguns personagens que eu esperava que iam brilhar, iam explodir nessa sequência, simplesmente não aconteceram. E outros que eu tinha certeza que não teriam tanta graça, tiveram mais tempo de tela do que eu gostaria. Nenhum relacionamento entre nenhum personagem foi profundamente desenvolvido. Certas figuras que eram dadas como certa nessa sequência aqui, demoraram tempo demais pra aparecer, tempo demais pra fazer alguma coisa. As cenas de combate, ó lá, o Doug Bata falando da machadada. A questão da machadada é porque eu filmei uma parte, até coloquei nos stories, eu filmei uma machadada do Tarak, que é um personagem que deveria ter sido importante, não foi, tá? Mal desenvolvido. Depois a gente vai vendo cena a cena. Ele dá uma machadada na bunda de um soldado, sem spoiler. E é meio que um carinho, uma pancadinha de machado. Esse filme não tem sangue. Já viu, né? Você percebe que a Netflix deve ter dado uma segurada por conta da classificação etária. Vai sair versão estendida? Mas quem vai querer ver isso, cara? Quem vai querer... Diante da decepção? Olha, veja bem. O primeiro filme eu gostei mesmo sabendo que é fraco. O segundo filme, ele é realmente pior que o primeiro. Você tá entendendo? Ele é visivelmente pior que o primeiro em todos os aspectos. Roteiro, direção, a parte artística, não é tão bonito quanto o primeiro. Os efeitos especiais estão aqui. Tem dinheiro da Netflix, você percebe, principalmente nesse monitor, o dinheiro não acabou não, tá? O dinheiro continua lá. Existem cenas onde realmente o CG vem assim numa qualidade impressionante nesse segmento. Pra um filme de streaming, ele impressiona demais. Agora, as atuações, a química entre os personagens. Existe um par romântico e o relacionamento deles é tão grotesco que chega a dar um pouco de nojo. Depois a gente fala disso no spoiler. É tudo muito triste, é tudo muito ruim. Se você for dar uma olhada no Rotten Tomatoes, tudo bem que não é referência pra nada. A gente sabe que Rotten Tomatoes muda de acordo com o Pix, né? Mas mesmo a opinião do público hoje, o público costuma passar um pano pra esse tipo de abacaxi. Normalmente eles vêm junto comigo, né? Ele tá com 16% dos críticos e 42% da audiência. Então, quer dizer, é um filme que no Rotten Tomatoes é considerado fraco. E se você for dar uma olhada no primeiro filme, na parte 1, mesmo muito fraco também, os números ainda são superiores. É claro que esses valores aqui vão ser alterados conforme os novos reviews forem postados, porque ainda tá com poucas avaliações. Mas a minha maior tristeza, e foi aí que eu pedi pra Duda separar aquele meme do Renato Cariani, inclusive, é a seguinte frase, maldito homem que acredita no homem, maldito homem. E eu confiei no Zack Snyder, eu achei que ele sabia o que ele tava fazendo. Porque na minha visão, mesmo tendo uma história extremamente vaga, vazia, rasa pra caramba na primeira parte, eu achei que ele tava juntando o time, certo? Então você faz uma convocação, junta ali seis personagens interessantes, e na parte 2 você entrega uma grande conclusão desenvolvendo esses personagens. Ele não fez nada disso. O Zack Snyder não fazia a mínima ideia do que ele tava fazendo, e ele entregou um bagulho extremamente previsível, clichê. O que você acha que o filme é, é exatamente isso que ele vai ser. Você se prepare pra sentar na poltrona e conseguir prever até os diálogos. Você sabe o que um boneco vai dizer e o que o outro vai responder. Existe uma coisa do artista, eu não sei se é o caso do Zack Snyder, mas me parece que sim. O criador, né, roteirista, desenhista, esses caras que trabalham com criação de arte, normalmente eles começam a desenvolver esse dom muito cedo, certo? Desde a infância. E quando você tá começando a escrever as suas primeiras histórias, é claro que elas têm uma qualidade de roteiro de uma criança escrevendo, certo? De um adolescente escrevendo. E alguns desses artistas vão engavetando, vão guardando essas histórias e vão deixando quieto e tal, e a vida vai passando, o cara vai se profissionalizando, vai entrando em outros projetos, vai entrando... Vai construindo uma carreira como foi o caso do Zack Snyder. E aí parece que alguns criadores, depois, eles tentam tirar da gaveta esses projetos de 30, 40 anos que eles escreveram quando a maturidade mental era fraquíssima. E eles acham que tem que realizar aquilo, porque, porra, eu escrevi isso aqui numa fase tão dourada da minha vida. Só que não é necessariamente bom. Por exemplo, eu quando eu era criança, não tem... Ó, tô em outro patamar, eu sou apenas um peão, ok? Mas quando eu era criança, meu sonho era ser desenhista de história em quadrinho, ok? Então eu criei um personagem que se chamava Iron, ferro em inglês. E ele era o quê? Um loiro de cabelo arrepiado com umas faixas na perna. Eu achava incrível. Hoje, se eu olho pra trás e vejo esse super-herói, eu acho, porra, é um delírio de uma criancinha. Rebel Moon é isso, cara. Rebel Moon é uma porra de um velho de 58 anos que não tem vergonha na cara e decidiu usar uma tonelada de dinheiro da Netflix pra fazer o Star Wars piu-piu-piu dele, tá ligado? Esse filha da puta, ele perdeu o tempo e o dinheiro de todo mundo realizando um negócio com os bonequinhos que ele acha bonito, mas não faz a mínima ideia da história desses caras. Ah, tem um cara aqui fortão, carecão, General Taitos. É, e qual que é a história dele? Ele é bêbado. Puta, que da hora. Não, não, mas calma, tem uma outra japonesa aqui que é foda pra caralho nas espadas. Chama Nemesis. O nome dele era Taitos mesmo? Sim. Tá pensando no Fallout porque também tem um Taitos lá. O nome dela é Nemesis. É mesmo? E qual que é a história dela? Ah, ela perdeu os braços. Micro-spoiler agora, desculpa, tá? É mesmo? Ela perdeu os braços? Que interessante. Como ela perdeu os braços? Ela se cortou os braços pra pôr umas braceleiras. Puta, que legal, que história merda, velho. Que porra, que roteiro bosta. Você escreveu com 13 anos? Foi, eu escrevi, mas agora eu quero realizar e tal. Ah, arruma alguma empresa trouxa que tenha dinheiro. A Netflix serve? Serve. E se você olhar a filmografia do Zack Snyder, você vai perceber que ele não é um gênio. Ele é o Ryan Reynolds da direção. Os momentos geniais dele são a exceção da filmografia desse cara. Você pega ali um Dawn of the Dead, um 300, que eu acho bacana enquanto filme. Não que seja também, ó, meu Deus do céu. Mas é um filme sólido. Talvez um Man of Steel. Mas o resto da lista é só a castrata. É só a merda. Uma perda de tempo. Esse cara acabou de entregar Army of the Dead pra Netflix. A Netflix já podia ter percebido que ele era um pilantra. Um cara que realmente o negócio subiu pra cabeça. Porra, Army of the Dead foi em 2021. Já era pra ter tido não sei quantas sequências. Já era um universo que ele prometeu pra Netflix e não cumpriu. Porque não fez sucesso. E Rebel Moon é a mesma bosta. O filme carece de pós-produção. O filme carece de roteiro. O filme carece de sustentação. Ele não para em pé por si só. E ele já foi... Ele não é esquecível. Ele já foi esquecido. Acabou. Os bonecos não tem background. Os personagens não tem história. Não tem desenvolvimento. A oportunidade que ele teve de desenvolver foram quase quatro horas de filme e ele não conseguiu. Agora vai ser no Extended Pirulito Cut. Eu estou fora desta merda. Arregou. A minha paixão se transformou em chifre. E eu volto aqui pra contar essa bosta desse filme inteiro. Amanhã, em algum momento do dia, vai ser um domingo lindo e animado. Tá bom? Barros, você quer falar alguma coisa? Você fale agora. Não assistam Rebel Moon. Assistam Fallout. Não sei se o que ele tá falando tá certo. Assistir Fallout é incrível. Você deveria fazer isso porque realmente a série tá sensacional. Agora, Rebel Moon, o primeiro, eu não retiro o que eu disse. Eu gostei. Me divertiu. Eu sei que o filme é fraco. Eu entendo todos os problemas. Só que, imagina a cena de um jogador se preparando pra bater o pênalti. Ele pega a bolinha. Ele dá um carinho. Porra, tem uns que dão até um beijo, né? Dá um beijinho na bola. Ajeita ela na marca da Cal. Certo? Deixa ela ali redondinha. Essa cena, ela não é divertida de assistir. Mas se o cara vier bonito e bater um golaço depois, você vai achar incrível. O Zack Snyder, o que ele fez aqui foi o seguinte, cara. O primeiro filme, ele pegou a bola, deu um beijo e ajeitou na marca da Cal. O segundo filme, ele pegou a bola, deu um beijo e ajeitou na marca da Cal. E se você quiser, você que espere um terceiro, um quarto, que eu acredito que não acontecerão. Entendeu? Olha, estou triste. Voltarei aqui, já disse. Barros, obrigado por mais um vídeo. Tamo junto e até o próximo resumo. E se enrolar com essa porra dessa decepção que o outro vídeo vai ficar gigantesco. Eu choro todas pitangas lá, tá bom? Por favor, meus irmãos, cliquem no gostinha. Se possível, deixem um comentário me agredindo. Agressão verbal, pode ser, Barros? Pode ser. Se você adorou o filme, eu sinto muito por você. Você tem todo o direito, imagina. Eu gostei do primeiro sozinho, praticamente. Meia dúzia de irmãos lá que gostaram comigo. Se você gostou desse segundo, divirta-se, cara. Que bom que te fez bem. Me fez um mal do caralho. Socorro que eu fiquei decepcionado. E estude inglês. Com o método B-Way do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com super desconto pra você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Aprenda agora e mude a sua vida.